Oi, pessoal, tudo bem? Que maravilha! Bem-vindos, bem-vindas à prosa com o Bertaglia, mais uma prosa com o Bertaglia. Nós que estamos aí enfileirando pessoas do bem, aliás, as pessoas do bem são muito bem-vindas aqui para participar e compartilhar o conhecimento, suas experiências de vida, cada um tem um assunto diferente, muitas vezes é assunto técnico, outras vezes são outros tipos de assunto que nós compartilhamos aqui. Se inscreva no canal e tome conhecimento das nossas prosas, das nossas conversas aqui. Nós vamos conversar hoje sobre a emoção de conduzir uma tocha olímpica. Olha só que fantástico! O fogo tem sido considerado sagrado em muitas civilizações. Aliás, o fogo inspirou muitos rituais antigos, tradições e mitologias. Na mitologia grega, por exemplo, Deus Prometeu roubou o fogo de Zeus e deu aos humanos. Para celebrar essa passagem do fogo de Prometeu para os humanos, os gregos realizavam corridas de revezamento, onde os atletas passavam uma tocha acesa com fogo uns aos outros, até que o vencedor chegasse à linha de chegada. Os Jogos Olímpicos foram realizados pela primeira vez em 776 a.C. pelos gregos. A história é longa e magiçal, pois é uma tradição que se mantém ainda nos dias de hoje. E eu fui buscar uma pessoa que teve a fantástica experiência de carregar a tocha olímpica. Qual é a sensação? Vamos refletir sobre isso? Bem, e para refletir sobre este tema magnífico e prosear comigo sobre o assunto, terei o privilégio de papear com a Carla Borges. Oi, Carla! Que maravilha! Que magnífico tê-la aqui participando da prosa com o Bertaglia. É uma honra, um orgulho enorme. Seja bem-vinda, Carla! Que delícia estar participando do seu programa, Bertaglia. Eu estou super honrada. O convite foi fantástico. Que bacana, Carla! E quando eu fiquei sabendo que você tinha transportado a tocha olímpica, eu fiquei emocionado, né? Fiquei com uma vontade enorme de trazer você aqui, apesar de que a gente já se conhece já faz algum tempo, através do querido Vosgrau, né? Carla, conta para a gente aí um pouco dessa sensação, um pouco de história de como chegou lá. Mas o que é para você transportar a tocha olímpica? Pois é, né? Não é simples, né? Quando eu recebi a notícia, né? Que você recebe um e-mail do comitê dizendo, né? Seja bem-vindo, parabéns. Você é um dos condutores da tocha olímpica? Não tem palavras para expressar a emoção, né? É choro, é revisitar um pouco tudo o que você faz, porque são poucos os escolhidos, né? Várias pessoas se inscreveram. E foi de um jeito engraçado, eu me inscrevi por um acaso, eu vi lá uma notinha dizendo, bem pequenininha, se você quer ser um condutor da tocha olímpica em sua cidade, se inscreva. E foi o que eu fiz, né? Postei ali numa história, escolhi de várias histórias uma que eu achei bacana, que é justamente a minha carreira como professora, e contei um pouquinho dessa história. E aí, meses depois, demorou alguns meses até chegar a resposta, veio lá a felicitação do comitê e o motivo da escolha, né? Quem escolheu a minha história foi a Nissan, na época, uma das patrocinadoras do evento. Olha que bacana! Você foi escolhida pela cidade de Indaiatuba, é isso? Isso, porque assim, os condutores não necessariamente são escolhidos para a sua cidade, né? Eles fazem uma seleção e você pode ser representante aí de uma outra cidade. Eu dei sorte, eu fui dentro da minha própria cidade de Indaiatuba. Ai, que bacana! Eu fico muito feliz que tenha escolhido uma professora para fazer aí a condução da tocha olímpica, né? Você falou um pouco aí da sensação, da emoção. Conta um pouquinho mais para a gente, envolvendo os amigos, a família. Já imaginou contar para a família como conduzir a tocha olímpica? Deve ser fantástico, né? Eu acho que quem mais curtiu foi minha mãe, né? Minha mãe sempre gostou de esportes e ela que me trouxe a informação de que poderia ser uma pessoa comum, né? Porque o que eu tinha de diferente? Geralmente são atletas que fazem essa condução, ou gente famosa, né? Malemar, eu sou conhecida no meu bairro, né? Então, imagina! Então, isso foi um orgulho muito grande. Muita gente da minha família, meus vizinhos, meus amigos, meus alunos, né? Nós descemos uma rua conhecida na cidade de Indaiatuba, uma das ruas principais, e tinham muitos alunos, né? E todos comemorando junto, querendo tirar foto. Foi muito engraçado que durante um período, né? Antes da condução, o pessoal não sabia, a gente meio que guardou a informação. Aí, na véspera que nós começamos a contar dessa novidade, então, no dia tinha bastante gente e bastante gente querendo tirar foto, né? Tirar foto, inclusive, com a tocha, né? Foi muito bacana. Olha que legal, que bacana. E essa... Eu queria que você falasse um pouco depois sobre a condução da tocha. Mas, antes de tudo, fala um pouquinho para a gente da tocha, né? Você está com uma camiseta aí? Essa camiseta é do Rio 2016? Pois é. Esse daqui é o nosso uniforme. É uma bermuda branca e mais a camiseta. E acho que não tem mais, mas eu tinha o número, né? Que o meu número foi o 007. Então, era uma identificação aí. E a nossa tocha. Ah, e como é que ela é? Ela é pesada? Como é que ela é? Ela é pesada. Aqui atrás ficaria onde teria o combustível, né? Para formar o fogo. Então, junto com isso, é em torno de 2,5 kg, mais ou menos. Você tendo que conduzir segurando numa mão só, né? Para você correr os 200 metros. Porque eu falei que foi os 200 metros mais longos da minha vida. Porque o medo de cair era muito grande. O medo de você não atingir as expectativas, né? Tem todo um processo. Você é treinado, né? Você fica numa concentração logo cedo. Eles vão te orientando como conduzir. Qual é o ponto de encontro. Como você faz os encontros dos condutores. A parte mais emocionante é o beijo da chama, né? Onde aqui, olha, por onde sai o fogo. Você junta com a outra tocha. E passa o fogo, né? Para a outra tocha. É lindíssimo esse processo. E diz muito de quem nós somos, né? O povo brasileiro é um povo muito lutador. Um povo que acredita em sua raiz. E a nossa tocha, ela tem esses desenhos, né? Então, cada uma dessas cores aí, ela representa. As nossas montanhas, o nosso mar, o nosso céu, as nossas estrelas, o sol. Então, é muito bonita a história da tocha. Ah, que bacana. E diz uma coisa para mim. Tinha o receio do fogo da tocha apagar ou não? Não tinha esse receio? Tinha. E aconteceu, né? No Brasil, nós tivemos alguns casos que, na hora do beijo, não pegou fogo do outro lado. Então, teve que trocar a tocha, né? Tiveram pessoas que, na hora da corrida, por algum motivo, falhou. O combustível não passou e apagou. O próprio Pelé, né? O Pelé, que foi o nosso condutor, a tocha dele não acendeu. Ah, é? É. Inclusive, se alguém for no museu lá do Santos, tem lá a tocha bonitinha em terraça, né? Porque ela não acendeu. Olha só que... Então, existiu medo, sim. Que interessante. E essa história da tocha que eu narrei lá no princípio, né? É isso mesmo que o pessoal conta sobre ela, do Prometeu, dessa transferência para os seres humanos? É isso? Uma curiosidade, que nem sei se todo mundo sabe, mas a primeira chama que é formada, né? Antes de começar essa condução da tocha olímpica, ela é feita sem as mãos humanas, né? Então, eles deixam todo um preparo, tipo de uma pira com iluminação, e o sol provoca a chama. E aí, eles colocam em tocheiros, e esses tocheiros viajam desde a Grécia até onde vai acontecer. É linda essa história. Tem todo um ritual, todo um processo, é muito bonito. E tem agora, recentemente, teve no Japão, é isso? Isso. Ainda eles estão no revezamento, porque a Olimpíada de Tóquio, né? Tá marcado de 23 do 7 a 8 do 8. É. Porque era pra acontecer o ano passado, né? Mas com a pandemia, ela foi prorrogada. Ainda não sabemos se ela vai acontecer de fato, porque tem que ter um controle aí. Mas já tá acontecendo o revezamento, né? Começou, se eu não me engano, foi no comecinho de março, se eu não me engano. Que aí começou desde a Grécia, chegando em Tóquio, esses tocheiros passando de cidade em cidade. É muito bonito. E o ponto de partida é sempre a Grécia? Sempre a Grécia. Onde se imagina, né? Que foi passado esse fogo olímpico, né? De Prometeu para o ser humano. E uma curiosidade, eu quero... Uma vez que você transportou, conduziu a tocha, você pode conduzir novamente ou é uma vez só? Não, não tem restrição. Nós temos muitos condutores daqui do Brasil que tentaram lá no Japão. Inclusive, um dos nossos condutores aqui de Indaiatuba se inscreveu, passou na primeira etapa, mas não teve mais notícias, provavelmente não deu certo. Porque eles estão escolhendo condutores que morem em países que não tenham tanto risco de contaminação. Entendi. Então, não foi descartado, mas ainda não foi escolhido ninguém aqui do Brasil. É, o Brasil realmente é a luz das nações mundiais. Nós não estamos, nesse momento, num panorama muito positivo, né? O pessoal está nos vendo aí com um olhar um pouco desconfiado do Brasil com relação à pandemia, né? Sim. Por enquanto, ainda estamos no banco de reservas. E aí, diz uma coisa, hoje já se faz aí quatro anos que você transportou essa tocha, né? E essa tocha aí, ela tem um lugar especial na sua casa que você deixa... Quer dizer, agora com a pandemia os amigos não vão, né? Mas quando os amigos vão, você mostra, você vibra, né? Como é que fica isso? Sim, existe um princípio, aliás, são três princípios, né? Que o Fogo Olímpico nos promove, que é justamente a amizade, o respeito e a excelência. E nós, condutores, somos embaixadores da chama olímpica, né? Então, é uma grande... um grande título. Então, o que eu faço? Em vez de ficar apresentando para os meus amigos, eu gosto de ir às escolas. Então, a gente sempre é convidado para ir para as escolas para falar justamente desses três princípios e falar um pouco da importância do esporte para o ser humano, né? Tanto de integração, tanto de possibilidade de fazer novos amigos, de conhecer novos lugares. Então, eu vou mais... eu levo mais a tocha do que eu fico esperando as pessoas virem aqui. Mas muitos amigos fizeram um cantinho especial para ela. A minha casa é muito pequena, eu não consegui criar esse espaço específico. Então, ela fica guardadinha num lugar especial, né? Com muito carinho ali, junto com o meu uniforme. Esse uniforme, para você ter uma... já faz quatro anos, ele está novo praticamente, né? Porque realmente só uso em momentos especiais. Ô Carla, que bacana! Muito legal isso! Porque existe um contexto... eu gostaria de pedir um favor para você repetir quais são os três itens que você falou aí relacionados a essa... como vocês são os mestres de levar mensagens relacionadas ao esporte e o esporte provoca uma amizade entre as pessoas, né? Quais são esses três elementos fundamentais aí? São os três princípios, né? Que é a questão do respeito, né? Então, respeito à nacionalidade, respeito à diversidade, respeito às pessoas, respeito às regras, aos limites, né? Então, sempre a questão do respeito envolvendo vários aspectos. A questão da amizade, né? As Olimpíadas, como várias áreas do esporte, é o único momento que as pessoas esquecem da guerra, né? Nós tivemos um momento lindíssimo, né? De encontro de nações aqui no Rio de Janeiro e as pessoas puderam, de alguma forma, esquecer as disputas externas, né? E se encontrarem para curtir esse momento. E a excelência, né? Irmos além do que é esperado para todos, né? Então, sempre que fizermos algo, fazermos aquilo com o coração. Eu acho que é esse o grande segredo. Curiosamente, um princípio também, né? São os três princípios ali da Cruz Vermelha. Não sei se você sabe, mas desde 2003, se eu não me engano, houve uma parceria entre o COI e a Cruz Vermelha para levar esses três princípios ao mundo. Olha que bacana! Então, nós, como embaixadores, temos um compromisso com a sociedade, né? Que é fazer justamente esses três princípios acontecerem. Que bacana, Carla. Carla, vou dizer o seguinte para você. Está tão gostoso esse nosso bate-papo aqui, essa nossa prosa, que o primeiro tempo da prosa já se foi, né? Eita! Então, passou rápido. Nós vamos fazer o seguinte. Eu queria explorar um outro lado contigo, que é esse esquema dos embaixadores, dos escolhidos. Como é que vocês se relacionam depois? Porque é uma história muito bonita, é uma história fantástica, que é uma história para se guardar, né? Aliás, é uma história para se disseminar, para contar para os outros, né? Vamos para o segundo tempo e vamos falar sobre isso, Carla? Bora lá! Oi, Carla, que bacana, que legal que está essa prosa aqui. Um tema bem, bem sui generis, bem diferente aqui para nós conversarmos com as pessoas, né? Que seguem aqui a prosa convertáglia, nos acompanham aí nos nossos vídeos lá do canal do YouTube. Se inscreva lá, não esqueça de inscrever e assinar, né? Apertar lá o sininho, né? Apertar o sininho para ser notificado. Carla, eu queria explorar um outro lado da tocha olímpica, basicamente, que é exatamente esse compromisso que vocês assumem, apesar que você já comentou um pouco dele aí, mas é muito bacana esse esquema de levar a mensagem para as escolas, para as comunidades e, para complementar isso, que lições a gente tira de um evento fantástico, onde você percorre 200 metros, mas é a emoção que você falou, são os 200 metros mais longos da sua vida, né? Então, tem muita lição por aí, vou deixar por sua conta. Ah, legal. Existe uma coisa, porque assim, depois que aconteceu, né, que eu fui escolhida e tal, houve um cuidado muito grande com tudo que eu fazia, né? Porque aquilo que eu falei, é uma escolha para você ser embaixador, né? O condutor, ele é um embaixador da tocha olímpica. Então, nós estamos levando motivação para as pessoas, amizade, compromisso com a sociedade, compromisso com a tua nação, com o teu país. Então, assim, tudo que eu fazia e tudo que eu faço, eu sempre tenho esse norte, né, um cuidado com isso. Por quê? Porque eu represento a ansiedade de muita gente, né? Eu encontrei alguns competidores, né, alguns atletas que competiram nas Olimpíadas e eles diziam assim para mim, você, para mim, é um exemplo. Cara, jogador de vôlei, natação, eles dizerem que o condutor da tocha olímpica é um exemplo, é um orgulho muito grande. E um cuidado também. Então, uma das lições foi justamente isso, né? Observar meu comportamento diante dessa nova realidade. Isso é um compromisso que eu assumir ao aceitar ser uma condutora da tocha olímpica. Olha que bacana. E até porque você passou por um processo de seleção, né? Sim. Não foi uma escolha aleatória, né? Algumas pessoas falaram, ah, porque foi político. Gente, eu não sou uma pessoa política. Assim, eu sou uma pessoa política, eu não faço escolhas, né? Mas eu sou a partidária e fui escolhida. E não fui escolhida por alguém da cidade que me conhecia, né? Foi lá pela Nissan, eles foram para uma história, eles investigam a vida do... Não sei se vocês sabem disso, mas o condutor da tocha olímpica, ele tem a sua vida verificada. Porque se você tiver algum vínculo, se você tiver alguma coisa que possa sujar a imagem, né? E eu acho que a palavra é essa mesmo, sujar a imagem da tocha olímpica, você é desclassificado. Então, nós tivemos muitas pessoas que foram escolhidas no primeiro momento e foram desclassificadas nesse levantamento. Então, a tua história diz respeito também a isso. É, a pessoa tem que ser ilibada, como diz, né? Ou seja, tem que realmente mostrar que ela tem os seus valores, né? Deixa eu colocar um outro ponto para você. A gente fala muito de empatia, de trabalho em equipe, né? Ou seja, quando nós nos colocamos diante de uma situação de condução da tocha, ela demonstra claramente, né? Desde o momento inicial, ali, a reunião, o treinamento, o conhecer as pessoas, né? A empatia, porque praticamente as pessoas estão com a mesma verve, né? Com o mesmo objetivo. E o trabalho em equipe, né? Como é que é isso? Pois é, a gente fez um encontro inicial para ser orientado, só que a gente não parou de se encontrar, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem contato ainda com vários condutores, nós temos uma associação, a Associação Nacional de Condutores da Tocha Olímpica. E a gente se fala, né? Para a gente manter justamente essa chama acesa, né? Então, o trabalho em equipe não é apenas você fazer alguma coisa, mas você promover algo. Então, a promoção, por exemplo, dos encontros, da amizade, desse respeito, a gente troca muita informação, pede muita dica. Tem um amigo super querido, é lá do Amazonas, ele conduziu lá no Amazonas, pelo Rio Amazonas. De vez em quando eu preciso de uma luz para alguma atividade, eu ligo para ele e aí, né? A gente pode fazer, me dá uma ideia, me dá uma luz. Então, a gente troca muita informação, né? Então, você acaba fazendo esse trabalho e criando uma amizade aí, se Deus quiser, para a vida inteira. É. Você usou uma expressão aí que me encantou. Ou seja, dentro desse processo de relacionamento, né? De ter contato com diversas pessoas para manter a chama acesa. Ou seja, você foi enfática, né? Manter a chama acesa. E o elemento que uniu todo esse grupo, exatamente, era o elemento que tinha uma chama que era a tocha, né? Então, é uma comparação muito bacana, né, Carla? O fogo, ele tem essa característica da limpeza, né? Da purificação. A gente usa muito essa coisa da chama por causa disso, né? Para nós podermos termos um momento de reflexão sobre as nossas ações. É purificarmos os nossos pensamentos, o nosso coração, para a gente estar aberto ao outro, né? Do jeito que o outro é. Eu acho que isso que é o mais bacana. E tem uma carga de humildade muito importante nesse processo todo, né? Porque, a partir do momento que você é designada para conduzir a tocha, você tem uma visibilidade, né? Você vai sair no rádio da cidade, na imprensa local, né? No jornal, ou seja, por menor que seja a cidade, né? Mas você acaba sendo um expoente, porque foi selecionado dentre tantas outras pessoas. Como é que é conviver com essa visibilidade? Sem ser ídolo, né? Sem ser famoso, né? Esse que é o ponto, né? Assim que terminou a condução, eu fui uma das primeiras a conduzir, eu fui a 007, né? Eram 25 na minha cidade. Terminou na prefeitura da minha cidade. Então, eu fui até a prefeitura. Não consegui chegar a tempo do término da corrida. Mas eu demorei mais ou menos uns 25 minutos, do ponto onde eu deixei o carro, até chegar à prefeitura. Porque as pessoas me paravam na rua para tirar foto, para conversar, para poder tocar a tocha. Então, aquele momento de etagem é um momento que, realmente, se você não estiver preparado emocionalmente, te quebra totalmente. Ou você entra debaixo, né? Você quer se entrar no buraco e ficar trancado. Ou você faz a questão da soberba, né? Você se acha mais que todo mundo. e aí você acaba se tornando arrogante. Então, isso é um treino diário. A gente toma muito cuidado, né? Porque não é assim, né? Nós temos esses três princípios que fazem parte da nossa vida. E nós precisamos entender isso. Isso precisa fazer parte do nosso DNA a partir do momento que aceitamos. Que é justamente a amizade, a excelência e o respeito. O cara me tira uma dúvida agora. Eu estou pensando aqui. A tocha, ela sempre foi conduzida dessa forma? Ou seja, onde você acende a tocha do próximo? Porque, aparentemente, eu não sei se eu estou equivocado aqui, mas a tocha, ela era passada para a mão do outro. Não era assim? No começo, sim. Depois, eu não vou conseguir precisar, é a época, mas já tem, né? Acho que mais de 40 anos que ela passou a ser conduzida e passada, né? A chama. Só que eram só atletas. O povo, a pessoa comum, ela não fazia parte desse processo. Um dos primeiros lugares, eu acho que foi a última Olimpíada, sem ser daqui, que teve com essa característica. E no Brasil, ela se tornou muito mais popular, né? Nós tivemos pessoas comuns conduzindo, né? Nós tivemos empresários, nós tivemos pessoas com deficiência, era uma coisa que não tinha antigamente. Nós tivemos, nós vimos casos fantásticos. Nós tivemos um encontro em Santos, no começo do ano passado, foi o quarto encontro dos condutores, e um dos meninos que participou, ele tem síndrome de Down, né? E ele é uma graça, ele tem uma empolgação de falar, e ele fala, eu sou embaixador, né? É muito gostoso. E são pessoas comuns, né? Como eu, você, né? Tem pessoas ali que não tem nem uma casa própria, mora de favor, né? Mas ela foi escolhida. Então, ela traz essa característica diferente aí. O Brasil foi bem diferente nisso tudo. Não, essa diversidade realmente me encanta, né? Até porque nós falamos muito, a gente faz uma conexão de uma maneira muito forte, né, Carla? com as empresas, né? Ou seja, a diversidade dentro da empresa, sem distinção de raça, de cor, de religião, de sexo, né? E essa diversidade com pessoas que muitas vezes têm mais dificuldade do que outras para fazer, executar algumas coisas. Então, isso se transporta para o mundo do esporte, né? Uma representatividade fantástica. E quando você fala de respeito, de amizade, levar esperança para as pessoas, eu acho isso fundamental. Carla, você tem uma mensagem para as pessoas? Nós estamos chegando no final. Pois é. Eu acho que o principal, Bertaglia, as pessoas precisam acreditar que é possível o que quer que ela tenha como objetivo, né? Seja na carreira profissional, seja um projeto social, seja a crença de que ela pode fazer a diferença. A gente tem sempre a pretensão de achar que vamos conseguir sem a ajuda do outro. E a grande lição da Tocha Olímpica é justamente essa. Nós precisamos do outro para tornar isso possível. Faça tudo visando a amizade, o respeito e a excelência em tudo o que você faz. Por pequenininho que seja, vai fazer uma grande diferença na vida de alguém. Nossa, que bacana, que legal. Carla, a minha gratidão enorme pela sua presença aqui na prosa com o Bertaglia, até porque o nosso propósito aqui é fazer um pouquinho disso que você falou, né? Ou seja, o mandorinha não faz verão, então a gente acaba somando as forças, né? Trazendo pessoas aqui para complementar o espaço. Eu gostei muito, adorei a nossa prosa. Mando para você um abraço virtual. Ao infinito e além, Carla. Sempre, 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 meu carinho. Muito obrigada pela oportunidade. Sucesso sempre. Que esse espaço seja um espaço de todos nós. Bacana. Gratidão enorme, realmente. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Ok? Ok. Um abraço para você. Tchau. 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 Tchau.